Uma voltinha no Parque do Zipi Com a Sara Olha a Sara A Sarinha Olha a carinha dela Olha o bonezinho dela Ó, bike não para, viu? Olha o bonezinho dela A CIDADE NO BRASIL 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 Sala, vamo por aqui, ó Quase bati com o bosta, olha aí, nossa Puta que pariu Quase que eu não vi Atravessa aqui, ó Nossa, ia passar uma vergonha no vídeo, hein O que você acha? Nossa, ia mesmo Vamo ficar nessa sombra aí, ó Nessas orvornas aí Mas vai lá, vamos comer Então vai, sobe na barca que guia nós Quando eu e a vó vêm, a gente fica desse lado É Você vai ver o vídeo, ela vai saber qual lado ela ficou? Tá Tchau Tchau Ah, não polecem o negócio de planejouACE Então vai lá, vamo quem quer